O Homem! Uma Máquina! Uma Besta Enjaulada! O Homem! Uma Máquina! Uma Besta Enjaulada! O Homem! Uma Máquina! Uma Mestre Enjaulada! O Homem! Uma Máquina! Uma Mestre Enjaulada! Você é doido, mano! O mestre é muito melhor! Toda hora mexe e pega, para que vai ser de fundo! Mexe e fica em fundo! Vai vai! Vai vai! O Cristiano não para! Ele não para, ele marca, ele só mete goleada! Ele não para, ele marca, ele é uma bista enjaulada! Vai vai! Vai vai! E aí